Como conseguir sempre ter avaliação boa no aplicativo mesmo sendo educado e simpático? Amigão, quer ter sempre nota boa? Faz o seguinte, chega na nota 5, desliga o aplicativo e nunca mais roda por ele. Então vai ter sempre nota 5, nota máxima. Só assim pra te ter sempre nota boa. Eu, nesses anos todos de aplicativo, eu sempre oscilei entre nota 5.0, 498, 499, sempre dessa forma. Se tu não quer ter uma nota menor que 5, tu tem que fechar o aplicativo. Porque tu trabalha com gente, tu trabalha com público, em algum momento, se tu bota passageiro no teu carro, tu vai tomar uma nota baixa. É fato, imagina, a tua nota na Uber é a média das últimas 500. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Eu só quero agradar os últimos 500 passageiros. Claro que se eu não conseguir, não vai ser um passageiro que vai fazer 499 passageiros que dizem que o meu atendimento é bom, tem uma relevância maior do que os outros. O que os motoristas têm que ter em mente é o seguinte, tomar uma nota baixa de vez em quando é normal. É natural, faz parte do processo. A gente trabalha com público, a gente trabalha com gente e a gente não vai conseguir agradar todo mundo. O que não é normal é o motorista tomar toda hora, tá tomando uma nota baixa. Tá tendo um feedback das pessoas, dos usuários, que estão dizendo, olha, o carro dele tá sujo, o cara dirige correndo, o cara é mais educado. Aí sim, aí você tem que olhar esse feedback e dizer, putz, de fato tem que melhorar. Claro que existem técnicas, existem formas de atender que fazem com que o motorista se mantenha sempre no topo. Sempre ali nas notas mais altas. Essas dicas aí eu passo tudo pra vocês no meu canal do YouTube. Eu tenho vários vídeos com dicas de nota. Aliás, o primeiro canal no YouTube que falou de nota, falou da importância das avaliações, tanto pra motorista quanto pra passageiro, tá aqui, ó, Marcelo Fora da Curva. Então vai lá no YouTube, vou deixar um vídeo já aqui pra você assistir, inclusive, pra melhorar a sua nota, manter a sua nota alta. Então vai lá no YouTube.